E aí, galerinha? Vocês observaram que essa questão da radioatividade, ela serve para manter esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio secular? Pois é, a partir das emissões desses elementos originários, a gente tem a formação dos demais isótopos radioativos até que a gente tenha a tal estabilidade. E outro ponto interessante é que boa parte dessas séries radioativas, se você for olhar, a gente inicia com elementos que têm um número atômico muito elevado e o número de massa também elevado, até chegar num elemento que tem um número atômico mais razoável. No mais, vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da nossa aula de número 50. Então, aqui, a gente está trabalhando com a datação por carbono 14. Nós vimos que ele é um isótopo radioativo do átomo de carbono e que ele apresenta massa igual a 14. Por isso que ele é dito como carbono 14. Nós temos o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, sendo que ele é o único radioativo dessa família de isótopos. Ele é assimilado por todos os organismos vegetais e animais e por isso ele é utilizado na datação de fósseis. Então, a gente viu também que os organismos, quando morrem, eles cessam as trocas de CO2 com a atmosfera e, devido a isso, a concentração de carbono 14 presente no organismo passa a decair. Ou seja, começa a sofrer desintegração radioativa. Enquanto a quantidade de carbono 12, ela continua basicamente constante. O que nós vimos? Que ele é radioativo e que tem meia vida igual a 5.730 anos. Então, esse é o tempo que leva para que um isótopo de carbono 14 tenha sua massa reduzida pela metade. Ele é formado a partir de raios cósmicos que acabam impulsionando nêutrons que se chocam com átomos de nitrogênio. Nesse ponto, como o átomo de nitrogênio acaba adquirindo esse nêutron a mais, o seu núcleo fica instável. E aí ele elimina um próton. Quando o nitrogênio que tem essa configuração, massa igual a 14 e o número atômico igual a 7, elimina uma partícula de prótons, o número atômico dele passa de 7 para 6. Então, aqui a gente tem a origem do nosso carbono 14. E ele é, ele interage com o oxigênio na atmosfera, formando ali um CO2 radioativo, que é absorvido pela fotossíntese, pelas plantas, e essas plantas que alimentam animais e acabam fazendo parte também da nossa cadeia alimentar, fazendo com que o átomo de carbono 14 esteja em uma concentração constante, tanto na atmosfera quanto nos seres vivos. Outro ponto interessante é que, por decaimento radioativo, o carbono 14, ele sofre decaimento do tipo beta. Então, ele elimina ali uma partícula de carga negativa, que não apresenta massa, mas que produz um próton a mais, perdão, pela desintegração dos seus nêutrons, fazendo com que o número atômico aqui desse carbono, que era 6, passe a ser 7. Então, a desintegração do nosso carbono 14 gera novamente o nitrogênio. Outro ponto que nós vimos foram as séries ou famílias radioativas. A gente aprendeu aqui que se trata de um conjunto de átomos que estão relacionados por sucessivos decaimentos. Então, esses decaimentos alfas ou betas vai fazer com que esses elementos sejam um derivado do decaimento do outro. Como eles estão relacionados nesse tipo de decaimento, a gente chama eles de série ou famílias radioativas. E nós temos três isótopos, que são os três isótopos principais que dão origem aos demais isótopos radioativos, que é o tório 232, o urânio 238 e o urânio 235. Os elementos aqui de cada série, eles se encontram num equilíbrio radioativo que nós vimos que se chama equilíbrio secular. E agora, agora você vai lá para a sua atividade de sala e eu vou ficar aguardando vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos. Então, boa sorte aí na atividade. E aí, galerinha, conseguiram fazer? Vocês observaram que o ponto crucial é você conseguir fazer a relação do tempo de meia-vida dos decaimentos, igual o que a gente trabalhou nas aulas anteriores sobre as emissões e o decaimento e desintegração radioativa. O ponto aqui é que o tempo de vida, de meia-vida do carbono é 5.730 anos. Então, a gente calcula as porcentagens em cima desse valor. No mais, os conceitos que são relacionados, eles são muito importantes. E a gente sabe que tem ajudado muito a ciência a compreender a nossa origem. Por isso que nós vamos agora para o nosso Tirando Dúvidas para fazer essas questões juntos. Vamos lá? Então, na questão número 1, ela diz o seguinte. Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal encontrado nas proximidades do Vale dos Reis, lá no Egito, revelam que o TO de carbono 14, a relação aí do carbono 14 para o 12, era de correspondente a 25% do valor encontrado para um vegetal vivo. Então, a gente sabe que se o vegetal vivo teria ali 100% de carbono 14, esse 100% equivaleria a quanto, galera? A 10 partes por bilhão. Sabendo-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, concluiu-se que o tecido fossilizado encontrado não pode ter pertencido a uma planta que viveu durante o antigo Império Egípcio, que é cerca de 6 mil anos. Pois, olha só, eles encontraram ali um tecido vegetal e observaram que dos 100% que deveria existir de carbono 14 naquele tecido, se ele estivesse vivo, existia apenas 25%. Então, se 100% é que ele não sofreu decaimento, mas quando ele sofre o primeiro decaimento de 5.730 anos, ele cai para 50%. Se ele sofrer mais outro decaimento, ele vai cair para 25%, porque vão ter se passado mais 5.730 anos. Nesse caso, ocorreram-se a passagem de duas meia-vidas para ele, né? Para chegar a 25%. Então, a partir desse tecido de carbono 14, eles concluíram que esse vegetal não teria como ter vivido no antigo Império Egípcio, porque o antigo Império Egípcio teria existido há cerca de 6 mil anos. E aí ele quer que você relacione qual foi a alternativa correta a partir dessa dedução para essa questão. Então, ele fala que não pode ter vivido a cerca do Império Antigo de 6 mil anos, pois a meia-vida do carbono 14 é cerca de mil anos, menor do que os 6 mil anos do Império Egípcio. Então, ele está dizendo aqui que a meia-vida aí é cerca de mil anos menor que os 6 mil, e não é porque a gente viu que se ele fosse cerca de mil anos menor, teria que ser o quê? 5 mil, e não é o caso. Então, a letra A já está fora. B, para que fosse alcançada essa relação carbono 14, carbono 12 no tecido vegetal, seria necessário apenas cerca de 3 mil anos. Então, ele está dizendo que, para que a concentração de carbono 14 fosse 25% da 12, porque o carbono 12, ele permanece basicamente constante depois que a gente morre. Então, o carbono 14, ele vai sendo calculado a partir da média do carbono 12, da porcentagem dele. Ele é a nossa referência. Ele está dizendo que, para chegar a 25%, teria que ter passado apenas 3 mil anos. Só que, uma meia-vida do carbono 14 já é 5.730 anos. Então, a letra B também não tem como estar correta. Letra C. A relação carbono 14, 12, de 25%, em comparação com a de um tecido vegetal vivo, corresponde à passagem de aproximadamente 1.500 anos. Para que o carbono 14 chegasse a 25%, teriam passado apenas 1.500 anos. Vocês concordam? Então, a gente volta aqui, uma meia-vida, 5.730. Então, letra C também não tem como estar correta. Vamos à alternativa D. Ele pertenceu a um vegetal que morreu a cerca, né? A gente não dá aquela coisa, morreu a exato, né? Morreu a cerca de 11.500 anos. Ah, se a gente somar 5.730, mais 5.730, vai estar 11.000. É, a letra D, para mim, é a correta. Mas, vamos nas próximas. Na letra E, fala o seguinte. Pois, ele é relativamente recente, tendo pertecido a uma planta que viveu a cerca, apenas de 240 anos, aproximadamente. Olha lá, o teor de 25% significa que se passaram duas meia-vida. Cada meia-vida é 2.730, então a afirmativa E não tem a menor possibilidade de estar correta. Assim, a gente chega na conclusão que a única afirmativa que pode estar certa é a letra D. Porque, se a gente for observar, a primeira meia-vida vão levar 5.730 anos. E, nisso, vamos chegar a 50% do TO do carbono-14. Com outra meia-vida de 5.730 anos, a gente chega a 25%. Então, nós temos aí a passagem de dois ciclos de meia-vida. É a mesma coisa que eu multiplicar esse valor por dois ou somar eles, respectivamente. Que vai dar 11.460 anos. Por isso que a nossa afirmativa D é a única que chega perto do correto. Porque ele fala que esse vegetal pertenceu, esse tecido vegetal pertenceu a um que viveu, que, no caso, morreu, né? Há cerca de 11.500 anos. Todas as outras estão super erradas para poder chegar perto de estar certa. Então, a nossa afirmativa D é a única afirmativa correta para essa questão. E aí, a gente vai para a questão de número 2. E na questão de número 2 é uma questão muito bacana. Eu gosto muito e a gente trabalhou ela bem na aula. Então, se você errou... Não estava prestando atenção na aula. Então, vamos lá. O carbono-14, e aí aqui a gente tem a representação do elemento com seu número de massa e seu número atômico, é extremamente importante para a determinação das idades dos fósseis encontrados em escavações arqueológicas. Ao decair para o nitrogênio, pode-se afirmar que ele emite, olha aí, eu tenho o meu carbono-14, sofrendo decaimento e dando origem ao nosso carbono... ao nosso carbono, não, ao nosso nitrogênio. É um decaimento alfa? Não, porque o decaimento alfa eu teria a redução do número de massa em 4 unidades e o número atômico em 2. O que aconteceu? O número de massa desse cara aí, olha, permaneceu igual. E ele sofreu acréscimo em uma unidade no seu número atômico. Então, eu posso afirmar que foi o decaimento do tipo beta que emitiu uma partícula negativa e que, pela destruição, a desintegração de um neutro no seu núcleo, produziu um próton a mais e eliminou essa partícula aqui, fazendo com que o meu número atômico fosse elevado em uma unidade. Então, ele emitiu uma partícula beta. Não foram duas, não foi uma beta e uma alfa, nem alfa de jeito nenhum. Então, a única alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Ele emitiu uma única partícula do tipo beta. Se ele tivesse emitido duas, como fala aqui na letra B, o número atômico aqui não seria 7, seria 8, porque seria acrescido de dois novos prótons. Então, a nossa afirmativa correta aí para essa questão é a afirmativa D, onde ele emitiu uma partícula do tipo beta, que é o que a gente viu no esquema da aula, né? O decaimento do nosso carbono 14 vai originar sempre o nitrogênio, porque ele emite ali uma partícula beta. E a partícula beta sempre vai formar, por desintegração de um neutro, um próton e uma carga negativa, que a gente chama de um elétron, que é esse elétron que é emanado. É ele que é a nossa emissão, fazendo com que o número atômico aumente em uma unidade. Tranquilo? Todo mundo acertou? Todo mundo entendeu? Olha lá, viu? Vou colocar uma questão dessa na prova. Questão de número 3 se liga no Enem. E nessa questão de número 3, nós temos uma questão bem interessante, que aborda a situação da fotossíntese e a nossa estabilidade do carbono 14 no meio ambiente. Então, fala o seguinte, a glicose marcada com núcleos de carbono 11 é utilizada na medicina para obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia, desculpa, de emissão de prósitons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Então, a gente tem um isótopo de carbono, que nesse caso é o isótopo de carbono 11, que aqui nós vamos ter a desintegração, o decaimento dele, formando um novo elemento, aonde ele pede um, ele forma um pósitron, está vendo aqui, um eletronzinho, uma cárde sem massa. E aí ele pede para a gente dizer, a partir da injeção de glicose marcada com esse núcleo, o tempo de aquisição de uma imagem tomográfica é de 5 meia-vidas. Então, olha só, a minha desintegração, a minha meia-vida do carbono 11 é 20,4 minutos. Então, a cada 20,4 minutos, ele sofre decaimento e perde massa pela metade. E ele fala aqui, que a partir da injeção dessa glicose, marcada com esse núcleo, o tempo para a aquisição da imagem equivale a 5 meias-vidas. E aí ele vem com a questão, considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, A massa em miligramas do núcleo restante, após a aquisição da imagem, é de aproximadamente... E olha só, então ele está dizendo que eu tenho ali uma situação que o tempo de meia-vida desse cara equivale a 20,4 minutos. E para todo o processo desse exame ser realizado, vão se passar 5 meias-vidas. Então, ele quer que você diga qual vai ser a massa que eu vou ter após essas 5 meias-vidas, partindo de 1 grama. Só que ele não quer em gramas, ele quer em miligramas. Então, eu sei que 1 grama equivale a mil miligramas. E aí eu vou vir e vou fazer o processo de 5 meias-vidas para esse cara, para chegar na massa que eu vou ter quando eu tiver ali todo o meu processo realizado. Então, eu vou fazer 5 meias-vidas, todas as vezes eu vou dividir por 2, a minha massa por 2, porque nas meias-vidas elas sempre vão chegar à metade da massa original, né? Então, aqui a nossa alternativa correta é a letra D. Olha como é que é o esqueminha do decaimento. Eu vou ter lá 1 grama e após a primeira meia-vida, que é 20,4 minutos, eu vou ter 0,5 gramas, que equivalem a 500 gramas. Quando eu tiver a segunda meia-vida, eu vou ter 0,25 gramas, que equivale a 250 gramas. Com mais uma meia-vida, olha que são 5, viu? Eu vou ter 0,125 gramas, que equivalem a 125 miligramas. A quarta, 0,0625 gramas, que equivalem a 62,5 miligramas. E aqui, a última vai me dar 0,03125 gramas, que equivale a 31,25 miligramas. Então, a massa restante do carbono 11 é de aproximadamente 0,03125 gramas, que equivalem a 31,245 miligramas, que nesse caso aqui vai ser aproximadamente 31,3, que é a alternativa D. Por isso que a D é a nossa resposta correta para essa questão. Uh, cansou, né, pessoal? Aí vocês usaram aí a massa cefálica de vocês para calcular, para entender, para relacionar. É assim mesmo. E se você ficou com dificuldade, a dica que eu dou é refazer essa atividade e ver quais são os pontos que você mais teve dúvida. Se não conseguir entender, pode mandar para a gente, através do professor presencial, as suas questões, que a gente vai tentar solucionar para tirar as dúvidas. Não mais, a gente vai encerrando mais essa aula. Adorei estar aqui com vocês e espero vocês na nossa próxima aula.